Música Indígenas do Acre continuam uma onda de protesto para a retirada do coordenador da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI. Hoje, índios de diversas etnias invadiram mais uma vez a CESAI. A Polícia Federal foi acionada. O repórter Senildo Melo esteve lá e tem as informações. É isso mesmo, nós estamos aqui na frente da CESAI, onde índios de várias etnias invadiram aqui a CESAI para reivindicar a saída de um dos diretores. Nós vamos conversar aqui com um dos representantes dos indígenas. Você pode falar para a gente realmente qual é o objetivo dessa manifestação dos índios? As lideranças vêm da comunidade reivindicando a mudança da gestão da CESAI. Essa é a maior reivindicação, porque já foram feitos vários planejamentos, várias negociações, nunca foi resolvido o problema da saúde dos povos indígenas. Agora é a saída dele. E eles vão permanecer aqui até que isso seja resolvido? É, espero que seja resolvido. Foi encaminhado o documento para a Secretaria Nacional de Saúde Indígena, ao Estado, aos órgãos de competência para tomar as devidas providências. Até o momento nada foi resolvido? Até o momento não chegou nenhuma resposta. E aí os lideranças mandaram o documento, foi enviado, eles nos mandaram a resposta. Vieram da aldeia para procurar essa informação, porque de que não foi ainda tomada as providências, e aí vai aguardar aqui até que seja tomada as devidas providências. Qual a origem dessas etnias? Aqui são de sete polos diferentes, aqui do Dicei do Alto Rio Purus, e também pacientes da Casa do Índio, que estão também aqui. São sete polos diferentes, mas sete regiões e a reivindicação é essa, a saída do pastor Raimundo Costa. Obrigado então pelas informações, vamos também conversar com o Tenente R. Carneiro, da Polícia Militar, que está acompanhando essa manifestação aqui, para tentar garantir a segurança, principalmente o tráfico de veículos não seja bloqueado. Exato, a gente está se mantendo aqui para garantir a segurança dos transiuntes, e como eles também estão fazendo a dança deles aí, a manifestação deles, a gente está segurando o trânsito aqui, organizando, para que não possa ocasionar nenhum acidente. Obrigado então pelas informações, foi mais de Itapuacosta, Sérgio do Mello, para o Gazeta Lé. Obrigado.